Embarrador, senhor, Camilo, Gustavo Lima O lado da cama que tava quentinho tá se congelando Olho pra tela e aquela sua foto tá me torturando Todos dizem que é bandido, não aceito isso é mentira Sabem que eu não duvido Eu não quero asas pra voar pra outro lugar Eu sei que vou envelhecer contigo Só me diz por quê Mudou até de nome, responde, bebê Só me diz por quê E mente não disfarça, sente a minha falta Me diz por quê Mudou até de nome, responde, bebê Só me diz por quê E mente não disfarça, sente a minha falta, bebê Fica, bebê, que eu te dou meu tesouro Não como, não bebo, sem você eu vou ruim Eu fico doente e até tomo soro Me liga que eu já vou pra aí, não demoro Volta pra casa, esquece o cartório O perdão aceito, tu a pouco devoro Tudo que eu te dou vale mais do que ouro Aceita, bebê, porque senão eu choro Responde que tá louca de vontade Que a cama tá morrendo de saudade Me ama o que eu sou e não o que eu tenho Hoje tá comigo, amanhã perde um tempo e se perde no vento Só me diz por quê Mudou até de nome, responde, bebê Só me diz por quê E mente não disfarça, sente a minha falta Me diz por quê Mudou até de nome, responde, bebê Só me diz por quê E mente não disfarça, sente a minha falta Eu sei que essa louca sua, pede pra beijar a minha Sua boca se descede, me persegue noite e dia Eu sei que essa louca sua, pede pra beijar a minha Uma vida sem teu beijo, eu não sei como seria Só me diz por quê Só me diz por quê Mudou até de nome, responde, bebê Só me diz por quê E mente não disfarça, sente a minha falta Me diz por quê Mudou até de nome, responde, bebê Só me diz por quê E mente não disfarça, sente a minha falta Minha falta, bebê Me diz por quê Porque não me responde O embaixador Só luto o cantor favorito, bebê